O último episódio, começando com Seaside Hill Missão 2, e olha, Seaside Hill é uma fase que exige que você faça algumas loucuras, mas enfim, em termos aqui da missão de anéis, é só questão de encontrar uma rota correta, e como vocês podem perceber, eu não tô jogando muito bem aqui, eu tô perdendo anéis o tempo inteiro, e isso significa que realmente não é muito exigente conseguir o rankear nessa missão de anéis, mas você tem que aprender a priorizar exatamente quais dos anéis você tem que coletar e a rota que você deve tomar, o que não é intuitivo. Vamos simplesmente dizer isso, e aqui eu consigo, sim, eu consigo esses cinco anéis, potencialmente importante o suficiente para ter me salvado ali, mas aqui, aqui é uma parte vital, porque seguindo por esse caminho você ganha o escudo bolha de imã, e isso é uma das coisas mais importantes para se conseguir o rankear, assim como, ou, olha só isso, olha a minha absurda lentidão aqui, eu ainda consegui um ranke A depois disso, tipo, quando eu disse que isso aqui era generoso, eu estava falando a verdade, mas enfim, o escudo é importante para essa parte aqui, para você acabar não perdendo nada, mas a parte mais importante é no final, porque tem um balão de 20 anéis, e uma coisa que você tem que entender é que se você coletar o balão de 20 anéis, você pode ignorar um monte de anéis em outros lugares, e se concentrar em ir rápido, especificamente aqui, e logo em seguida tem uma cápsula de cinco anéis, e bom, isso foi rápido o suficiente para o jogo, o que é bom, sem dúvida alguma. Agora, em termos da missão número 3, de encontrar o Tchau, eu acho que a dificuldade realmente não existe aqui, e eu basicamente consegui de primeira até onde eu me lembro, e eu basicamente acabei jogando realmente bem por acidente, mas é, questão de utilizar bem os drop dash aqui, oh, aqui eu já aprendi que dá para você simplesmente cortar pelos loops. Quer dizer, eu sabia que você podia, eu só não tinha certeza se isso valia a pena ou não. O que naturalmente é algo que faz uma grande diferença, mas é, você simplesmente vai mais ou menos rápido, mesmo fazendo desastres como aqueles, oh, a propósito, percebam, novamente, cortando os loops. Cortar os loops é importante, assim como utilizar o drop dash aqui. E aqui eu salto, mas é melhor você ir por debaixo, utilizando os drop dash ali, mas tipo, olha só para isso, olha só o quão lento eu estou sendo aqui. Mas no final, eu acabo compensando aqui, próximo ao Tchau, porque eu acabo caindo direto nele, o que compensa um monte. Mas o seguinte é Seaside Hill Missão 4, e essa missão é complicada. Eu tive que pegar uma rota no YouTube e executá-la é realmente complicado, mas eu estou basicamente cortando, como nesse loop, cortando bastante tudo aqui, tipo, olha só, simplesmente na parede, simplesmente na parede, porque isso é a melhor coisa que você pode fazer aqui. A propósito, eu fiz errado, dava para eu simplesmente seguir em frente direto até o túnel aqui na frente, mas eu acabei errando. E ainda assim, isso aqui acabou, resultando no rank A para mim, depois. Mas, e é para falar a verdade, eu acho que eu gastei muito tempo tentando executar esses skips complicados no início, mas vocês vão ver logo em frente que isso não importa muito e intuitivo. Mas é, o sapato de velocidade ali é realmente importante que seja coletado para manter velocidade por aqui. Tem de não esbarrar nas veredas. Aqui também, você passar direto por todo mundo. Aqui, ok. Segure para a esquerda aqui o tempo inteiro e você vai rápido aqui na parede, o que é incrível. E se você não fizer isso, eu acho que você vai ser bem ultrapassado pelo Might, e isso vai basicamente arruinar completamente as suas chances. Mas, você tem que simplesmente executar bem os truques e os pulos, etc. Simplesmente uma questão de precisão séria. Tipo, tem... Aquilo foi tão desconfortável. De repente, Might. E é, ele me ultrapassou. Ele me ultrapassou aqui, apesar de tudo o que eu fiz ali antes. Mas, vocês vão ver em frente, que tem um skip aqui na fase, que é mais importante que todos os outros. E assim que você executa isso, é incrível. A propósito, é realmente importante você executar essa parte bem. Observe isso. Eu simplesmente não sei como eu consegui andar ali pela beirada sem cair daquele jeito. Isso foi incrível. E eu ainda tô meio boquiaberto com o fato de eu ter feito aquilo funcionar. Mas, ó, Might ultrapassa a gente novamente. Eu tinha ultrapassado ele ali no loop, então... E é, isso foi algo bom. Mas, reparem na insanidade que vai acontecer agora. Agora, você salta na boca da baleia, então... E é assim que você completamente anula todos os esforços do Might. O que é certamente incrível e satisfatório. Sky Rail Missão 1. É uma questão de, basicamente, você terminar a fase sem morrer. O que é mais difícil do que realmente parece. Mas, como eu já deixei realmente claro, e todo mundo já sabe. Novamente, a questão de coletar anéis, derrotar inimigos com combos. E é isso. O que significa que é ideal você simplesmente ser lento aqui e sair derrotando os Bubbles da Gun. E ir coletando anéis, etc. Mas, tipo... Sendo essa uma fase de corrimãos, isso significa que a chance de você escorregar no lugar errado e cair é alta. Tipo, ali, ali, eu quase morri. Isso... Isso aqui é... Uma missão que te deixa nervoso e aumenta a taxa de batimentos do seu coração. A propósito, tava percebendo aqui como eu tô batendo no chão ali antes de seguir em frente. Isso, eu acho, que mantém o combo funcionando desde aqueles robôs humanoides que eu matei ali. O que é incrível. As molas não quebram o combo. E com isso, eu consegui um awesome! Sendo que eu conseguiria algo pior se não fosse isso, mas... E até conseguindo aquele combo grande ali junto de todas essas capsulas que eu tô conseguindo, eu acho que acaba me concedendo uma margem bem grande de pontos para conseguir o ranquear. E vocês podem ver que chega um momento que eu simplesmente vejo um monte de cápsulas ali e simplesmente penso Olha, não vale a pena, eu vou simplesmente seguir em frente, eu vou simplesmente ir rápido, eu tenho pontos o suficientes. Tipo, algo na minha cabeça já disse, ok, eu já fui lento o suficiente, é hora de simplesmente se concentrar em não morrer nesses corrimãos. Isso foi a coisa mais inteligente que eu fiz aqui. Ainda assim, aqui eu decidi pegar um pouquinho mais de pontos, o que, para ser perfeitamente honesto, eu acho que não foi necessário, mas foi o que eu fiz. 7.030 no final, então somente um spin dash aqui e a gente acaba vencendo. Não sei se a margem de erro foi muito grande ou foi muito ruim, mas, quer saber, tudo bem. E agora, aqui em Sky Rail 2, uma coisa importantíssima, é... Ok, não, eu tô completamente errado. Mas, é, a missão de conseguir anéis suficientes aqui também é questão de rota e é realmente complicado você conseguir, porque isso... Isso aqui é exigente e, honestamente, não sei como eu consegui fazer isso funcionar, considerando esse início horrivelmente lento aqui. Eu acho que, provavelmente, existem maneiras melhores de fazer isso aqui, mas eu não sei, quer saber, isso pouco me importa aqui. Você simplesmente vai pra cá, então... Isso é imediatamente sucesso, não é? Quase. Mas, é, não, quer saber, essa missão é realmente generosa. A missão seguinte, no entanto, agora são outros 500, vocês vão ver. E é aqui que eu utilizo o superpoder de reiniciar em checkpoints, já que o jogo só se preocupa com tempo. Porque, basicamente, pra você conseguir fazer isso aqui, isso exige que você seja realmente preciso com alguns skips que são potencialmente fatais. Como, por exemplo, observe isso. E aí, isso não é fácil de fazer. E eu tive que reiniciar de novo ali, porque minha movimentação não foi boa, mas aqui você simplesmente tem que dar umas kikadas ágeis e coletar o tchau. Eu acho que é sub-30 pra você conseguir ranquear em termos de segundos. Agora, a corrida com o Mighty foi meio que um pesadelo. E eu tive que reiniciar tantas vezes, porque... O Mighty simplesmente é absurdo aqui com os skips dele. E... é embaçado, é complicado. Reparem nesse pulo... E nessa sequência de drop dashs. Isso é muito mais difícil do que parece. E dá pra você chegar ali em cima direto. Isso é algo que o Mighty faz, mas eu não consegui reproduzir. Mas, quer saber? Faz pouca diferença. Aqui é importante você imediatamente se jogar pra debaixo ali. E... olha só pra isso. E eu precisei disso. Eu precisei aprender aquilo através de um vídeo do YouTube. Se não fosse por isso, eu não tinha chance nenhuma de derrotar o Mighty. Viu só? Viram ele ali, simplesmente congelado no tempo. Pois é. É difícil. É realmente complicado. Ok. Agora, missão 2 de Radical Highway. Normalmente, é só a questão de você aprender... A não perder anéis ali. Basicamente, é a questão de mira. Você mirando nos anéis ali, não perdendo muito. É potencialmente a coisa mais importante aqui fora. É claro, novamente... A questão de rotear o caminho. Mesmo vocês viram aquilo, eu tava desistindo ali. Mas não, quer saber? Eu decidi seguir em frente. Não me pergunte como eu consegui sobreviver ali, porque eu não sei. Mas, é... Basicamente, aqui você deve saltar. Porque assim você... Honestamente, eu nem sei se isso faz você economizar muito tempo, considerando a minha péssima execução. Mas, ei, se aquilo foi ruim, pelo menos vocês sabem que isso aqui é mais fácil do que possa parecer. Já adianto. A propósito, que... Não, eu não decidi fazer aquela missão do Tails, porque eu achei a fase meio chata e... É isso. E agora vocês sabem. E a partir daqui você já consegue o 152 e tudo dá certo. A missão seguinte para adquirir o Shao, Eu tive que reiniciar tantas vezes e abusar tanto do sistema de checkpoints. Porque tem uns pulos que são muito mais difíceis do que parecem de se executar. A propósito, aqui será que eu consigo executar esse pulo? Sim. Isso é uma das partes mais importantes aqui. Simplesmente passar pelo loop inicial com velocidade suficiente para você fazer aquele pulo direto. Ali eu reiniciei, porque... Reparem no skip. Você tem que saltar num momento bem específico para não acabar caindo no buraco. É realmente importante. A propósito, aquele pulo seguido de drop dash, muito mais difícil do que parece. Isso aqui, no entanto, não é. E... ok? Reinicio mais uma vez. Porque essa é a parte mais crucial. Pimba! Fazendo isso aqui, seguindo com drop dash, seguido de pulo, é importantíssimo. E tudo ali é preciso. Tudo ali é extremamente preciso. É só isso o que eu tenho a dizer. E Redclaw Highway 4, basicamente, tinha tudo para ser um pesadelo. Mas depois da terceira missão, eu meio que acabei derrotando o Might em poucas tentativas, se eu não me engano. O que é meio chocante, mas... é. Reparem nesse salto extremamente limpo. Isso não foi limpo. Aquilo não foi limpo de maneira nenhuma. Para falar a verdade. E eu estou jogando de uma maneira bem imprecisa e ruim aqui, que honestamente me surpreende sobre... Meu, não me lembro mais se isso aqui demorou muito ou não. Eu acho que a maior parte do estresse foi na missão do Shao e dos Anéis. E eu estou tentando me lembrar disso. Porque aqui eu estou simplesmente indo. E executando com perfeição os truques aqui, o que é incrível. A propósito, aqui na ponte, eu acho que eu estou indo realmente devagar e tem maneiras melhores de você seguir. Mas o Might não me ultrapassa. Apesar da minha absurda imprecisão ali. Então... Ah... Yeah, isso... Isso é uma missão contra o Might que é realmente fácil de se fazer. Isso não é gameplay bonito, mas também não é gameplay feio e suficiente para o Might. Isso é uma... Isso é uma inconsistência de dificuldade que acaba ocorrendo aqui, mas... Quer saber? Might foi deixado na poeira e eu fico extremamente satisfeito com isso. E aí, olha só. Este tremendo sucesso. Exatamente o que você quer ver. Ok, agora a partir de diante só tem Sacred Sky como a fase que faltava os rankings A. Então... Ah... Yeah, é bem fácil. Aqui, tipo, sem anéis parece que poderia ser realmente complicado, mas não. É só questão de você fazer um loop corretamente com um pulo bom suficiente para pegar a trilha de Lightspeed Dash. Se você fizer isso enquanto coleta os anéis no meio do caminho, basicamente você já ganhou. Realmente não é muito difícil, como vocês podem perceber. Tipo, você podia pensar que você tinha que dar voltas ali e coletar aqueles anéis todos separados, mas não. Aquilo é uma armadilha. Aquilo só vai te atrapalhar, provavelmente, e fazer speedrunners sofrerem enquanto eles tentam fazer rotas, eu imagino. Mas... Yeah, tranquilo. Tranquilo. Completamente em paz. Agora, a terceira missão... Ah... Também é realmente fácil. É só questão de você acertar um pulo de novo. Ah... Começando aqui é... Olha, essa fase é tão tranquila, tão fácil que... Acabar aqui acaba sendo meio que anticlimático, mas é a situação. Basicamente, esse início aqui nunca realmente é muito diferente. Aí você chega no checkpoint, pode reiniciar à vontade para tentar fazer o pulo funcionar direito. Ok. Você faz o pulo, imediatamente faz isso e... Pera aí. Olha, eu tô surpreso com o fato de eu ter acertado esse pulo, porque parecia que eu ia cair no buraco, mas eu não caí e eu fui recompensado com o Rank A. E agora, a última missão... Na qual o Might é derrotado com facilidade. Normalmente, aquele pulo ali... É... É a única parte que importa. Porque não tem muitas partes dessa fase que realmente acabou importando no fim das contas, mas é... Acertar isso aqui sem saltar alto demais é meio complicado. Você rola pra cá, então faz o Mouse Bracelet cancelado pelo Home Attack e é isso. Se você conseguir isso, basicamente você venceu o Might imediatamente. É realmente tranquilo, porque o resto é essencialmente uma linha reta. Mas, enfim... O Let's Play se encerra por aqui mesmo. Isto é suficiente, porque eu que não vou fazer a fase do Knuckles e a fase do Tails são redundantes. Mas, no fim das contas, o importante é que esse jogo foi um jogo excelente.